E aí rapaziada, o Rogério é de São Paulo, ele fechou a compra desse motor 58033, motor elétrico RC370, para alto modelo escala 1x18 HSP, compatível com o modelo HSP Knight, aquele Monster Truck, escala 1x18 elétrico, compatível também com o Emoto ou a Max, dependendo do modelo. É um motor novo, zerinho, lacrado, verificado, testado, prontinho para rodar. Motorzinho que é só colocar no seu auto e se divertir. Este vai para o Rogério, da cidade de São Paulo. Ele fechou a compra pelo Mercado Livre, acessando o nosso anúncio, pagamento via Mercado Pago. Inclusive esta aqui, eu tirei da embalagem a etiqueta, para facilitar a visualização da peça. Mas é esta etiqueta aqui, produto original da HSP. Valeu, um grande abraço! E aí E aí E aí E aí Obrigado.